Na 105 FM, é com o Sérgio FM, é, é, sabadão, na 105, é com o Sérgio FM, as melhores músicas mais tocadas ao sábado, é aqui, no sabadão da 105, com o Sérgio FM, alô minha linda princesa, eu sou o Sérgio FM, ao vivo pra você, aqui no sabadão da 105, um cheiro no seu coração, um beijo minha linda!